Oi, eu sou a Cissa, conhecida como policromia nas redes e eu sou artista plástica. A encomenda que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo aqui no quintal, porque ela vai fazer muita sujeira. São três quadros de galáxia. Aí eu já pintei de preto o fundo e já apliquei uma textura nelas, que é a mesma textura que eu faço das minhas maquetes, dos meus mapas. E agora eu vou diluir as tintas com água. Antes de começar a pintar, eu já peguei esses potinhos, que são aqueles potinhos que vêm com tempero, quando você compra tempero na feira. E agora eu vou pôr também a mesma quantidade de tinta em todos. Eu amo essas cores neon. Olha essa cor de tinta, gente. Eu amo muito. O roxo até tá dando de tanto que eu uso esse. Esse roxo é muito bonito. Agora em cada potinho eu vou colocar um pouco de fluidificador, um pouco de cola branca, pra fluir melhor na hora de misturar lá as cores. E a cola é pras cores...